2 da barreira do goleirão Enzo, Thiago, vem uma bomba Enzo, e lá vem o Lausanne, Marcão levou pra tentar bater, de perna esquerda, levou pro fundo, bateu pra trás, Thiaguinho tira Arthur, vem Davi Malacrida, domina o Thiaguinho, tem no corredor ali o Paulinho Rato Branco, passa por dentro com o Marcão, ainda soltou com o Thiaguinho, vem na dividida Thiaguinho bateu cruzado pra fora, Malacrida, domina o Davi, tem aberto o Paulinho, Rato Branco é pra ele, já arrastou pra cima do Gui Freche, lá vem o Paulinho, tentou bater, Murilo lateral de novo pro Lausanne, Thiaguinho, tentou o passe, o Caio roubou, vem uma bomba, Murilo Miguel, domina, tem mais atrás ali pedindo, aí o Lausanne, vem o Miguel, vem bater de longe vai nas mãos ali do goleiro do cara, cortou de cabeça ali o Vitor, já escapuleu o Miguel no pé de ferro perdeu, lá vem o Raul, tentou a batida lateral pro Prudente, Cauê, tentou o passe, Cauê, dominou, bateu o JP levou pro corredor, tentou bater pra dentro da área, cortou do meio do caminho o Davi vai tomar pressão ali do Gustavo, chega cortando de novo ali o Pedro, uma bomba, defendeu vem pra Cobanço, Enzo Gabriel, um na barreira, vem o Enzo, uma bomba, JP Cauê, cortou do meio do caminho ali o Luca, Luca, já dispara o Pedro, é pra ele que bolão pro Gustavo, dominou, bateu lateral pro Tigre, Batata, vem uma bomba, Enzo Batata, por aqui na direita, Guilherme, domina, domina o 10 do Tigre, já travou no vazio, lá vem o Enzo, dominou, bateu A Jaque e o Luiz falaram, não um só, e veio o Batata de longe pra fora domina, pisa ali, solta de calcanhar pro Dudu, Davi Manakita pressiona, quem rouba é o Paulinho Atobran marcado ali o Davi, tenta o passe pra frente pro Guilherme, é pra ele, Guilherme dominou na coxa, escapuriu ali a bola dele, quem roubou foi o Cauai, e vem o Guilherme tentou bater Batou de novo o Marcão, recuperou ali bem o Marcão, soltou com o Davi Manakrida, Thiaguinho já abriu com o Paulinho Ratobranco já escapou o Paulinho, vem o Paulinho Ratobranco, vem o Thiaguinho, vem o Marcão, Davi Manakrida bateu direto a bola, bateu no Duduinho Guilherme, Marcão, Davi Manakrida, tem espaço, vem de bico pra fora manda essa bola pra frente, já antecipou, olha o Batata, escorregou o Pietro, vem o Batata, limpou, tem espaço, uma bomba pra cobrança ali, Cauai, de freche, manda essa bola por cima a bola saiu, arremesso de meta uma contratação do Lausanne Marcão, mandou pra dentro da área soltou o Enzo, recuperou o Marcão, lá vem o Marcão, limpou, vem chegando, vem o Lausanne, bateu o Enzo, sobrou, Batata, atira prudente o Enzo, que defesa, que depois do Guilherme, salvou a Batata, agora não gol Música 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 Obrigado.